Quem foi que sofreu? Quem foi que morreu por mim? Quem foi que chorou? A vida entregou por mim Quem foi que na cruz Derramou seu sangue por mim? Seu nome é Jesus Morreu numa cruz Resulto por mim Quem de nós que poderia Dar a própria vida por outra pessoa? Quem de nós suportaria O peso da cruz Aquela coroa? Mas meu Jesus Suportou tanta dor Nunca vi um amor Tão profundo Sofreu calado E nunca reclamou Só Jesus Que tem o amor maior do mundo Quem de nós que poderia Dar a própria vida por outra pessoa? Quem de nós suportaria O peso da cruz O peso da cruz Daquela coroa Mas meu Jesus Mas meu Jesus Calado Calado e nunca reclamou Só Jesus Que tem o amor maior do mundo Que tem o amor maior do mundo Que tem o amor maior do mundo E nunca reclamou Será que teu nome está escrito no céu Tuas vestes lavadas, o sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Pra o nosso nome escrito estar Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não ser apagado Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado E o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado Ó Glorioso Cristão, apesar Na cidade que não é igual Onde os muros são de puro jaspo E as ruas de ouro e cristal Pensa como será Glorioso Vê-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será Glorioso Pelo rio da vida e luz Cujas margens juncadas de mim São a glória de nosso Jesus Haverá-la perpétua na aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial Pensa na celestial Ao passar o Jordão Subirá Mesmo em dores que elevam a morte Ser constante não volte atrás Tu herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel Ser glorioso Ser glorioso Pensar nas grandezas Nos prazeres que acodem-se aqui Ou será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lém Não almejas viver o amigo Nesta forma exagero O salém Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente e necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele avala o inferno Em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus Ao Deus de Abraão E virá Em um trono De glória Julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações É um trono de glória Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor e cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava, Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor, Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder, ele pôde vencer o gigante Golias Durdilhando a sua alma, todo mal espírito pra longe fugia Pois se louvas a Deus com franqueza, até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador, é o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor, sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade, Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores, em meio aos louvores, Ele sempre está Louve o nome do Senhor, cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel, que dos altos céus, Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo, através do cantico que Ele te ensinou Pegue um instrumento seu, e louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi, toca mais uma canção Ninguém pode resistir, o dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Têm a esperança de morar na glória Quero expressar a saudade que eu sinto Quero expressar a saudade que eu sinto Da igrejinha onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito dominava o recinto Nos dando paz, alegria, amor e luz O templo era um barraco de madeira Com bancos simples espalhados pelo chão Porém os cultos pareciam uma fogueira Que se acendiam no poder da oração O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje, catedral moderna e fria Às vezes choro, com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia As lembranças não me saem da memória A humildade que existia entre os irmãos Quando cantavam parecia estar na glória E tudo isto ao som de um simples violão Hoje atraído por dinheiro e casa cheia Tem crentinho se achando atração Chega no cu, grita, pula, sapateia Mas é só casca, não tem nada de usão O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje, catedral moderna e fria Às vezes choro, com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A Bíblia enfoca o crescimento da ciência De certa forma temos que nos adequar Só não podemos apagar a consciência Do fogo que arde continuamente sobre o altar Essa igreja que nasceu no Pentecoste É poderosa, é preciosa, é chama ardente Ela não muda, tem Jesus no seu suporte É o mesmo ontem, hoje e eternamente O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje, catedral moderna e fria Às vezes choro, com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje, catedral moderna e fria Às vezes choro, com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A gente era tão feliz e não sabia A gente era tão feliz e não sabia Quem é o homem que tem todo o poder Que tudo que é impossível Ele faz possível ser Quando tudo parece perdido Ele tem a solução Estendendo sempre sua forte mão Quando penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo Não se entristeças Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo Eu te amo, filho amado Eu te amo, filho amado Eu sou contigo Não se entristeças Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Eu te amo, filho amado Eu até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não temas Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo Eu sou contigo Não se entristeças Estou contigo Aonde estejas Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Eu sou contigo Eu sou contigo Não, não, sem tristeza Estou contigo Aonde estejas Filho querido Filho querido Estou do teu lado Não chores mais Eu te amo, filho amado Não chores mais Não chores mais Eu te amo, filho amado Não chores mais Eu te amo, filho amado Eu te amo, filho amado Eu te amo Umлюс É um Ele me imobiliquem É um Sou um delicano no deserto, não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera e das cores que me der Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem, na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as aguas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem, na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti De ti Deus quando fala Ele cumpre Pois não é o homem Para se arrepender Disse para Abraão De ti farei nação Que não se pode contar Como as estrelas do céu E a areia do mar Se multiplicarão Embora os anos passaram Vieram à terra Um dia conquistar Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos está Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena A pena E o mar Obedece E o crente Seguro Assim pode passar Deus Deus quando fala Ele cumpre Ele cumpre Pois na hora certa Ele vai fazer Não se adianta Nem atrasa Nas suas palavras Andras faz acontecer A porta que abre Não fecha A que fecha Não abre Sem Ele dizer Se esperar com paciência Ele tem a benção Ele tem a benção Que nos promete Ele verdadeiro Em suas promessas Nunca falhará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos estão Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena E o mar Obedece E o crente Segura Se pode passar Ele ordena E o mar Obedece E o crente Segura Se pode passar Se alguém tentar te humilhar Porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar Porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não se corrompe não Não, não Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou E adorou Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Oh, aleluia Aleluia Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferir com chagas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de soma Esse Deus e morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente? Como, como, nada e fogo É a igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume do Oriente Salomão foi que viu tudo Escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa, amada minha Tu és perfume, anxerical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo, o que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente? É a noiva do meu filho Com as festes de brilhante Que deixou as ilusões E as paixões do mundo evante Nesse dia cumpriu tudo Que alguém escreveu antes Vai morar junto comigo É viver pra todos sempre Tu és formosa, amada minha Tu tens tempo, anxerical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo, o que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo, o que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de estremar o bar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Nem ver nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o Gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saibas hoje, filho meu Saibas hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Sem coragem Pra lutar Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Paz de ideal Valão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Que a vitória vem de cima Que a vitória vem de cima Paz de ideal Valão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Vem do todo poderoso Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra Não há, não há Não há, não há No fundo do mar Não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ninguém é maior que Jesus Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que me fez Por todas as maravilhas que me deu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Pela graça, pelo amor, pelo perdão Pela bênção derramada em meu coração Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer O meu louvor é pouco A minha vida é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer Que darei eu ao Senhor Pela prova de amor Pela prova de amor Que Ele me deu Quando lá naquela cruz Por mim morreu Que darei eu ao Senhor Que darei eu ao Senhor Por minha família Pela proteção Pela vida eterna E pela salvação Que darei eu ao Senhor O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco O meu louvor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer O meu louvor é pouco 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 Pra te oferecer O meu amor é pouco A minha vida é pouco Eu sei tudo é tão pouco Mas é o que eu tenho Pra te oferecer Obrigado, Senhor Na escola de sacerdotes Ele estudou Durante cinco anos Se dedicou E de repente Viu seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote Tinha que ser filho de Abraão Da tribo de Levi Do tronco de Arã Do lado direito A orelha tinha que estar perfeita Mas tudo mudou Quando Pedro Chegou na hora errada E sem saber Ao fio da sua espada A orelha de Malco Ele decepou E agora O que eu vou fazer O lugar da minha orelha Até pode doer Mas a dor maior está ali no chão Sem minha orelha Não tem chance O meu sonho morreu O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Mas como sempre Jesus está presente Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonho morrer no chão O meu sonho morrer no chão O meu sonho morrer no chão Ela vai voltar Ela vai voltar Pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonho morrer no chão O meu sonho morrer no chão Ser sacerdote Ela vai voltar Ela vai voltar No mesmo lugar No mesmo lugar No mesmo lugar O meu sonho morrer no chão Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Nem fortalezas Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém Alguém Sempre perto de você Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Não há barreiras Não há barreiras Nem fortalezas 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 Eu não venha cair Jamais Estou firmado no Senhor Ele eu construí Ele eu construí meu castelo Estou nos braços Estou nos braços de Jesus Estou nos braços Não quero construir Jesus Ele eu construí Ele eu construí meu castelo De fadas Ele é verdadeira Luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços De Jesus